e aí salve salve família pessoal tudo bem com vocês chegando aqui no canal com mais um vídeo top 10 esse é top 10 tá recheado de coisas boas não tá neném tá minha parceria aqui do youtube tá aqui do lado aqui ó essa princesa linda que eu amo demais deixa eu te falar nesse vídeo de hoje temos o Nobru como eu tenho feito alguns vídeos dele aí pro canal que eu já falei é um cara super gente fina tem um que eu já não é há dias eu não trago vídeo dele aqui que é do bhs né ele resolveu aparecer agora e a gente tá trazendo o conteúdo dele hoje e tem como sempre aprontando a nai e a pâmela brigando por causa do celular a nai disse que a pâmela quebrou o celular dela a pâmela disse que não foi ela entendeu e a nai acho que tava meia naquela festa lá acho que tomou todas será neném então então tem 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 baroni falando tem tem uma variedade de coisas nesse vídeo é muito interessante né são vários conteúdos sai lupe aí pessoal como vocês podem ver aí eu optei por filmar aqui dentro do carro nesse breu justamente por isso pra não ser interrompido nos vídeos mas é difícil né eu não vou eu não sei se eu vou cortar isso eu vou deixar subir mas fica o vídeo aí a seguir espero que vocês gostem curtam comentem e faz o que neném inscrever no canal e ativar o sininho e deixar aquele like 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 muito like pra nós né é o pessoal tchau até o próximo vídeo fui até breve tchau 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 rapaziada família to aqui na galera tô aqui no lbff tá ligado mas saiu um vídeo novo lá no canal no bruvlogs daqui a pouco eu coloco uma fotinha aí com o link para vocês correrem lá mas explicando um pouco dessas fotos aí dos vídeos também que a gente gravou mano a gente gravou um vídeo muito irado rapaziada quero tipo assim olha rapaziada Hoje o treino é daqui da casa do Seras, hein, Trapinha? Vamos juntos, vou malhar aqui com meu pai Logo menos vou abrir uma livezinha aí pra trocar ideia com vocês também no Insta, fechou? É nóis Especial de Páscoa Fez aí também queda de braço com o Gorila Quem ganhasse levava dois mil reais, eu acho Mano, tá muito irado Então, ó, nessa próxima foto aí Vou deixar um linkzinho pra vocês clicar E corre lá, hein, Nobru Vlogs Chegou a hora de almoçar Ave Maria A fila dos homens pra comer Cheio de fome Melhora do mundo é essa, eu tava só esperando Eu tenho pena de que tá lá atrás Vai comer nunca Aê, pessoal, como eu disse, no Bruveira na área Olha, rapaziada, carro bicho vai tá na pista, fala, homem Fala, homem Tô partindo Fala, rapaziada Tá sim, mano, tamo junto É, a gente congelou um iPhone dentro de um enorme cubo de gelo Pra dormir Nossa, o Uber chegou Aqui, cara, tá como, rapaziada? Calorzinho, ventinho bom Você fala que é o Uber Fala que é o Uber Não é o Uber Ô, rapaziada, eu tô aqui no Itaí Paulista Já tá me perguntando Tá aí o Moisa e o Dan Certo? Qual que é a boa pra hoje? Rapaziada, e hoje, qual que é a boa? Qual que é a boa? Fala aí Segundinha Qual que é a boa? Rapaziada, não sei porque eu tô tomando banho, mano Porque O dia mesmo é só sábado, tá ligado? Sábado e domingo ainda E olha lá Tá ligado Aí, família Se querer pá Com o pai malar no skit Não dá, não Vai malar no skit de verdade Cê é louco Vamos ali na padoca Água não machuca Sabonete Não belisca Vai tomar banho e tiriza Vai tomar Aí, família Aqui tá como Mó Mó da hora Pra ficar aqui Acho que eu vou ficar Tô esperando o Uber, família Chegar Tô esperando o Uber Chegar aqui Com a minha roupa Em marcha Cachorrinha Aí, rapaziada Meu nome não é Vitor Oliveira, não, mano Geral tá me perguntando aí, ó É porque quando hackearam o meu Insta É... Trocaram, tá ligado? Mas... Daqui 14 dias vai... 14 dias vai dar pra me trocar, certo? E daí? Rapaziada, saí pra rua Aqui vamos Tinha capotado, meu Mas... Acordei em marcha Rapaziada, imagina de tatuagem Fala aí pra minha mãe Se eu posso fazer uma tatuagem Que coisa que você acha? Ela pode, né? Tia, já tá ligado Não, já tá ligado Pode ou não pode, Sandrinha? Aí, deu uns 15 minutos Eu tava sendo irônica Eu lembro do que eu fiz Eu peguei a linguine Mentira que você não lembra Lembra sim Vou dar um conselho aí Pra você que me trombou Talvez uma vez na vida E depois, quando tromba Acha que eu sou obrigado a lembrar Que eu te trombei Não seja esse tipo de gente, mano É incompleto Achei O celular dela, ela deu pra nós trazer embora Mas o meu... Ela falou assim Olhou pra minha cara Eu lembro Ela olhou pra minha cara E falou assim Pegaça o celular pra mim Pra você não sumir ele Quebrou o meu telefone Você quebrou seu telefone Ela quebrou Você não derrubou o telefone ontem Um monte de vez também Derrubou Quebrou O vaso do narguilha Quebrou o roche Quebrou a cara Mas o meu celular tava E ela quebrou Ela falou Quebrou o leito Se eu quebrei, desculpa Mas eu não lembro Talvez amanhã não Então, saúde, entendeu? Já acordou em paz Que desvazia o Yakult Eu ouvi o vídeo Temos vídeos Temos vídeos Temos vídeos Você também pegou ele Também pegou ele Então Você quebrou Aí a outra Que é louquinha aqui Quebrou o próprio celular Aí tá acusando a outra Porque a outra é Boazinha Aqui é o bem E o mal Andando junto É o equilíbrio Tony Caltri Esquina da padaria Comprando pão Não, mas você não lembra? Não, não lembro Desculpa, cara Nem por mal Louco, mano Como que você não lembra? Você é louco? Eu comprei cinco pão É tipo assim Uma boa semana aí Pra todos aí Que tá em casa Deus abençoe Ilumine os passos aí De cada um Até de quem não gosta De mim também Já acordei numa Uma paz espiritual Gente, gente Acho que pra qualquer pessoa Que vive Né? Que vive de Internet Essas paradas Às vezes você trombou a pessoa Você foi legal com ela Depois de um ano Você trombou a pessoa de novo Você lembra aquele dia Que eu te trombei Não Mas é muito gordo A gente vai começar Nosso regime amanhã A gente vai quebrar um açaí A gente vai comer o risoto hoje Muito bom O risoto Camarão Frango A gente comeu Açaí E agora a gente vai comer antes Depois você Eu não sou poluída Eu tava aqui Eu tava aqui Eu tava aqui Eu tava aqui Ó, bom, vem então, mano Céu da... Como é gostosinho, hein? Gostosinho, hein? Então vamos lá, né? Robôzinho mandativo Olha, né? Pedi uma porção aqui de camarão, ó Esse aqui é de 120 Quanto que deu aí? Meu Deus Tá uma ventania Olha Suave? Praia da Barra Rio de Janeiro Só isso daí Já tá papo? Já tá papo? Suave Eu tô no camarão Eu sim Camarãozinho Cadê os camarão, cara? Ô, tô na época Cadê os camarão? Ô, bora lá Bora lá, bora lá Vai vir mais camarão aí, irmão? Não vai vir não? Mostra a usar o Prada Barra Rio de Janeiro Meio de Meia Vou passar Vou parar nesse quiosque aqui E ficar Vou te dar a oportunidade de olhar para o céu E ver como Deus é incrível Ó Ó a grandeza disso, ó Cê é louco, ó Ai, Deus Minha perfeição divina Não vejo a hora de te conhecer, meu Pamado Ela tava sentada com o meu telefone Nesse horário Epa, a gente vai ter que pagar Eu lembro Eu lembro, ó Lembro tudo que aconteceu Tá no problema Ela pegou, deu o celular e falou assim Dá o celular pra você não sumir Eu peguei e dei o celular Porque ela já tava sentada Eu sei que ela tava bem Ela tava sentada Aí eu dei, eu saí lá pra fora Uma pausa para a nova profissão aí Que tá no mercado Fiscais de sobrancelha Ainda bem que sobrancelha é minha É metade, mas é minha Minha Isso é a hora, irmão? Cara, você correu quase agora também, cara Olha o carioca bombado Tatuadora Lacra aqui, ó Ai, com o livro Que horrível Ainda bem que o pescoço é meu Você é meu, meu marido O pescoço é meu O dia Agradecer as coisas Agradecer pela família Pela saúde Tem pouco? Tem Mas tem Melhor que não ter nada Nada, nada Tem alguma coisa você tem, irmão Você tem saúde Sim, eu vou tatuar minha bunda também Eu também, mentira Nem bunda você tem Nossa, eu vou tatuar minha bunda também Nossa, eu vou tatuar minha bunda também Tchau, viu? Nossa, eu vou tatuar minha bunda também Você tem saúde